Música Eram quase 10 horas da noite quando o circuito de segurança desse condomínio registrou um homicídio Uma caminhonete começa a dar voltas no quarteirão O veículo passa uma vez, um minuto depois volta para cumprir o objetivo, que era matar Alexandro Pérez dos Santos Quando a vítima entra na rua, o motorista da caminhonete já se aproxima Na imagem aparecem os veículos emparelhados Esse é o momento em que os disparos acontecem Em seguida, o carro fica sem direção, sobe na calçada e bate violentamente em um poste A caminhonete desaparece Após o crime, a polícia militar foi chamada Familiares do homem assassinado que moram no mesmo condomínio que ele A cerca de 100 metros do local onde o carro parou Compareceram e ajudaram os militares com informações A vítima estava sendo ameaçada pelo namorado da ex-mulher O Alexandro estava comemorando com o filho o aniversário da criança Deixou o garoto na casa da ex-companheira E estava chegando no apartamento onde mora, aqui no bairro Shopping Park Quando uma caminhonete emparelhou do lado do carro dele e o passageiro disparou várias vezes A gente trabalha com todas as hipóteses, né? A gente agora vai levantar, se ele teve acesso com a namorada da ex-mulher e tudo mais Mas a gente não pode afirmar, né? A gente não tem uma imagem ou uma testemunha que tenha visto e possa confirmar Então a gente trabalha com todas as hipóteses possíveis no momento Quando a vítima de 35 anos percebeu a aproximação da caminhonete Acelerou o carro Com isso, aumentou o impacto da batida no poste A frente do veículo ficou totalmente destruída Os tiros acertaram apenas o vidro da porta do motorista Foram cerca de oito furos O corpo de bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local Em seguida, a perícia da Polícia Civil foi em busca de evidências Para iniciar a investigação A perícia esteve no local, Polícia Civil Foi utilizada aí uma .40 Três tiros aí pegaram de fato na vítima Mas utilizado mesmo foi em volta de oito disparos em direção ao veículo O trabalho da polícia está focado em identificar a placa da caminhonete Para chegar aos assassinos As imagens foram entregues às autoridades para ajudar na apuração dos dados Agora a gente vai fazer o registro, levantar mais informações Fazer verificações junto onde ele teve acesso à vítima antes do crime Continuar e ver se a gente consegue fazer a prisão do possível autor Obrigado Oi E aí Agradeço o BOC Agradeço o BOC Obrigado.